Vaporização com menta para aliviar os sintomas do resfriado Para aliviar os sintomas de um resfriado, a vaporização com menta, que você mesmo prepara em casa, certamente pode ajudar a combater esse desconforto. Febre, mal-estar, tosse, tenha cuidado. Podem ser sintomas típicos de um resfriado. Saiba mais sobre as propriedades e como preparar uma vaporização de menta feita em casa, para aliviar o mal-estar. O resfriado comum é uma infecção viral, que afeta o trato respiratório, nariz, seios da face, garganta, laringe, traqueia e brônquios. Pegamos o resfriado através do contato direto com uma pessoa infectada. Aliás, este vírus é altamente contagioso. Os sintomas do resfriado, são espirros e produção excessiva de muco. É também acompanhado de comichão na garganta e congestão nasal, que dificulta a respiração. Portanto, esta infecção gera um mal-estar geral no corpo. Alguns remédios caseiros fáceis de preparar, são uma solução para aliviar o desconforto. A vaporização com menta feita em casa, para tratar o resfriado, funciona muito bem como terapia. Embora pareça incrível, esses remédios naturais ainda não foram substituídos por medicamentos convencionais. Afinal, parece que nossas avós estavam certas. Não tenha dúvidas e poupe dinheiro preparando este remédio natural na sua própria casa. Aqui fazemos uma observação. Em alguns lugares do Brasil, essa folhinha refrescante é chamada de menta, enquanto que em outros seu nome é hortelã. Geralmente a hortelã é um pouquinho mais suave, e a menta um pouco mais picante. Entretanto, os efeitos para aliviar o resfriado são os mesmos. Ingredientes para a vaporização com menta 1 colher de sopa de cera de abelha, 15 gramas 3 colheres de sopa de azeite de oliva, 45 mililitros 15 ou 20 gotas de óleo essencial de eucalipto 25 ou 30 gotas de óleo essencial de menta 10 ou 15 gotas de óleo essencial de alecrim Propriedades dos ingredientes Os ingredientes da vaporização com menta, são fáceis de obter, e trarão grandes benefícios e bem-estar. Cera de abelha e azeite de oliva extra virgem Estes dois ingredientes são essenciais para a preparação de pomadas. Eles brindarão oleosidade ao nosso remédio caseiro. A cera de abelha é usada na medicina oriental, como um poderoso anti-inflamatório e descongestionante nasal. Óleo de eucalipto é uma excelente substância para o tratamento de infecções das vias respiratórias e dos sintomas do resfriado comum. É um produto disponível em qualquer loja de produtos naturais. Além de proporcionar um cheiro agradável e relaxante, possui propriedades antissépiéticas, anti-inflamatórias e descongestionantes. Menta A folha de menta ou hortelã possui propriedades curativas. Para esta pomada, usaremos azeite de menta, pois ajudará a aliviar o estresse e a ansiedade. A menta é muito eficaz no combate às doenças do trato respiratório. Entre seus benefícios, destaca-se ao seu poder antibacteriano e antiviral eficaz, que ajuda a diminuir os sintomas do resfriado. Alecrim Uma planta bastante comum em nossas casas. Excelente para o tratamento de doenças respiratórias por seus benefícios antitucígenos, anti-inflamatórios e descongestionantes. Como prepará-lo? Primeiramente, derrota a cera de abelha e o azeite de oliva em banho-maria, aquecendo a panela muito bem até obter uma mistura homogênea. Logo depois, retire do fogo e adicione os óleos de eucalipto, hortelã e alecrim. Continue mexendo a mistura por 15 minutos, para que os óleos estejam derretidos e o aroma seja liberado. Esfriar a temperatura ambiente em um recipiente limpo e esterilizado. Depois de alguns minutos, podemos perceber a maravilhosa mistura que foi obtida. Uma pomada com uma aparência agradável e um cheiro delicioso. Teremos em nossas mãos um remédio caseiro fácil de preparar, econômico e bastante eficaz. Dicas de aplicação da vaporização com menta-os e Uma pequena espátula para aplicar o óleo nas costas e no peito. Tenha cuidado de não tocar a mistura com os dedos, assim evitará a contaminação bacteriana. Esfregue suavemente a área aplicada por pelo menos 5 minutos. O efeito refrescante da menta é imediato. O vapor penetrará pelos poros da pele liberando seu aroma, que penetrará pelas forças nasais. E assim, descongestionará as vias respiratórias. Recomenda-se evitar mudanças bruscas de temperatura, porque elas provocam a constrição dos brônquios e agravam os problemas respiratórios. Além do uso desta pomada, também recomendamos a aromaterapia com alecrim, hortelã e eucalipto em uma tigela de água fervida. Os efeitos da vaporização com menta, ajudam a aliviar o resfriado comum, e facilitam a excreção de secreções acumuladas. Estas se tornam mais fluídas, facilitando a descongestão das vias aéreas. Use esta vaporização com menta caseira e lute contra os sintomas do resfriado. Entretanto, como sempre recomendamos, não deixe de ir ao médico caso os sintomas não desapareçam, porque ele orientará sobre a melhor maneira de lidar com um resfriado. Se inscreva no canal e ative o sininho.